Vamos continuar falando de democracia, de eleições, tem mais uma entrevista com os candidatos a deputado federal com base eleitoral aqui na região. Hoje eu mostro o bate-papo que eu gravei com o enfermeiro Ari do Patriota. Você escolhe. Candidato, primeiramente, muito obrigado por participar com a gente aqui do Você Escolhe. Muito obrigado eu. Estou extremamente feliz por ter esse espaço. Gostaria de parabenizar o SBT por estar dando esse espaço a todos os candidatos da nossa região. Isso faz parte do nosso projeto. Acho que é importante estimular a democracia. Candidato, o senhor é vereador, presidente da Câmara em Catanduva e é oposição ao prefeito Afonso Macchione. Durante uma campanha para deputado é preciso do apoio, é possível incentivo ali de lideranças locais da política. De que forma essa sua oposição com o prefeito da sua cidade, o senhor acha que pode te tirar votos aí pensando no macro, na quantidade máxima de votos que o senhor precisa para a sua eleição? Primeiramente, deixar claro que eu sou sim oposição ao prefeito Afonso porque ele está fazendo uma má administração sobre a minha ótica. E a gente quer o melhor para a cidade. A gente não concorda com o governo. Não tenho e nem quero apoio do prefeito Afonso Macchione na minha campanha, muito pelo contrário. A gente faz um trabalho paralelo a isso e a gente acredita que o nosso trabalho está correto, na direção certa e nós vamos trabalhar nesse sentido. Nós temos um grande apoio, que é o apoio das pessoas. Mas nesse caso a gente sabe, por mais que o senhor fale que o apoio das pessoas é fundamental, Então a gente sabe que de lideranças políticas, não só de Catanduva como de outras cidades, é fundamental para construir uma base para então conseguir elevar o nível da candidatura para quem sabe conquistar uma cadeira na Câmara. Como tem sido as negociações com prefeitos não só aqui da nossa região, não só de Catanduva como de outras cidades da região? Tem tido esse diálogo ou o senhor tem optado por não fazer campanha junto a prefeitos? Na verdade o que a gente tem feito é campanha junto a outros vereadores do partido, do Patriota, lideranças do meu partido. A gente tem trabalhado exclusivamente nessa linha partidária do Patriota. Nós não estamos trabalhando com outros partidos nesse sentido. Nas suas redes sociais, candidato, o senhor pontua bastante aí projetos que favorecem, que incentivem a questão do funcionalismo público. Correto. No discurso aí de vários candidatos à presidência da República e também ao governo do Estado, a gente tem visto aí eles falando da questão do inchaço da máquina pública. Muitas estatais ou então empresas com funcionários públicos, o que dá um gasto muito grande para o Estado. Estando lá, o senhor continua defendendo o funcionalismo público, acredita que a situação que está hoje é a ideal ou o senhor acredita que é possível reduzir um pouco? Não, primeiramente quero deixar bem claro que essa briga é em Catanduva, porque o prefeito Afonso Macchione está dando um calote no funcionalismo. Durante sua campanha ele prometeu pagar uma diferença e não está honrando. Então por isso que a gente tem brigado nesse sentido. A máquina, ela tem que ser enxuta, mas no sentido de a gente valorizar os que estão. Quando a gente diz uma máquina enxuta, é no sentido de produzir, não de tirar direitos e muito menos fazer como Catanduva está fazendo, dar um calote no funcionalismo. Aí nós não concordamos. A gente tem uma questão aí, o senhor falou do incentivo ao trabalhador, seja ele funcionário público ou da iniciativa privada. A reforma trabalhista foi apontada por muitos como uma forma o quê? De redução, de perda de direitos. Se o senhor estivesse lá, ocupando uma cadeira na Câmara, como o senhor teria votado em relação à reforma trabalhista? Contra. Eu defendo o trabalhador. Só para lembrá-lo, eu venho da roça, eu puxava inchada na roça. Eu sei como que é difícil a vida do trabalhador, de acordar cedo, de trabalhar todo dia. Então eu sou contra a reforma trabalhista e voto a favor do trabalhador. Já me posiciono já. Sou totalmente contra a forma que ela foi colocada. Um dos argumentos da reforma trabalhista seria a geração de empregos, o que não aconteceu. Onde está o erro disso? O senhor acredita que quais os pontos que fizeram com que isso não desse certo, não conseguisse avançar no número de criação de novas vagas? Porque o problema maior está na questão do desenvolvimento da economia no sistema macro. Isso que tem que acontecer. Reduzir impostos das empresas. Não é reduzir direito de trabalhador que vai aumentar o número de empregos. É reduzir impostos. Então a gente tem que repensar a fórmula que estamos cobrando nossos impostos. E com certeza, na hora que nós tivermos um imposto mais justo, mais adequado e menor, nós vamos gerar emprego sem mexer no direito do trabalhador. É uma crítica muito grande ao seu atual sistema político, que as pessoas que estão insatisfeitas com a política brasileira, pontuam os altos gastos dos deputados e os salários também astronômicos. Qual a sua opinião sobre os ganhos do deputado hoje e como o senhor se posicionaria numa eventual disputa, por exemplo, uma eventual votação, melhor dizendo, para redução salarial? Olha, eu sou totalmente contra a forma que as coisas acontecem lá. Existe uma série de incentivos. Auxílio paletó, auxílio moradia. Eu acho que o deputado não precisa de nada disso. E principalmente, essa redução de custo de toda assessoria que o deputado tem. Nós temos que baixar isso daí. Então, eu acredito que este é o caminho. E vai acontecer agora, para os próximos anos, porque a sociedade não suporta mais tanto gasto. Não só no meio político. Em todo o meio público que isso acontece, a sociedade é contra. Então, nós temos que reduzir benefício, não só dos deputados, de todo mundo que presta serviço à população. O salário de um deputado está aí na casa dos 33 mil reais. Na opinião do senhor, qual seria um salário justo para um deputado? Olha, tendo em vista tudo o que ele pode gastar, etc. e tal, eu acredito que 20 mil reais seria um bom salário para um deputado federal, que para se manter em Brasília, daria o suficiente. Mas mesmo assim, é um salário muito acima do que a média brasileira ganha, né? Exato. Mas temos que reduzir também os benefícios. Lembrando que o deputado de Catanduva, em um ano, de maneira indireta, não de salário, de maneira indireta, só de gasto pessoal, ele teve mais de 400 mil reais. É isso que encarece muito mais, não só o salário, principalmente os benefícios. Tá certo, candidato. Obrigado pela sua participação aqui com a gente no Você Escolha. Muito obrigado. Um grande e forte abraço a todos que estão nos assistindo. E sucesso para todos nós. Obrigado. E a gente continua com a série de entrevistas amanhã.